E aí galera gente boa do YouTube, tudo bem? Aqui sou eu Johnny novamente com um novo vídeo e uma nova tag e essa é a tag da minha querida amiga Catinha Santos. Um beijo Catinha, obrigado por me teguiar e o nome dessa tag é meu relacionamento com os perfumes. Gente, vou deixar aqui abaixo o link da Catinha a Catinha é maravilhosa, ela grava vídeos de perfumes muito, muito, muito bem elaborados tá gente? Eu vou deixar aqui o link abaixo. A Catinha além dela gravar vídeo de perfume, gente eu falo que ela faz uma terapia com a pessoa, entendeu? Então assim, se você tá triste, se você tá pra baixo assista os vídeos da Catinha que vai levantar o seu astral, o seu humor. Ela fala muito dos perfumes com carinho, paixão e é isso aí, tá? Então vamos começar aqui com 10 perguntas. Então vamos lá. O que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra perfume? Bom, sensação. Pode ser sensação boa ou ruim. Então o perfume tem esse poder sobre mim. Ele pode me gerar algo bom como algo ruim. Se é um cheiro que eu gosto, vai me gerar coisas boas de alguma lembrança boa que eu tive ou pode me gerar alguma coisa ruim sobre coisas que já aconteceram comigo na época e eu tava usando algum perfume na época e me gera algum tipo de lembrança ruim. Isso acontece com alguns e não acontece com outros, então depende, tá? Bom, pergunta número 2. Você acha que bons perfumes precisam ser caros? Eu não acho não, sabe por quê? Porque esse perfume aqui, Animale, Animale da Animale, ele é um ótimo perfume e ele não é caro. Gente, esse perfume ele custa 100 reais, tá? Eu vou até deixar abaixo aqui o link da Dani Galego, minha vendedora. Gente, esse perfume aqui tem cheiro de perfume carérrimo e ele é barato. É um perfume que custa o preço de um perfume nacional. Então eu não acho que bons perfumes precisam ser caros não. Tem bons perfumes que são baratos, tá? Esse é um exemplo. Próxima pergunta diz, você consegue diferenciar um perfume barato de um perfume caro apenas pelo cheiro? Depende, tá? Por exemplo, esse perfume aqui, ó, eu até tô me desapegando dele hoje, tá? É o 212 Man Surf da Carolina Herrera. Esse aqui é um perfume caro. E se eu sentia alguém usando esse perfume aqui e eu não soubesse que é esse 212, eu nunca imaginaria que ele é um perfume caro. Não, não. Eu acharia que ele fosse um perfume, sei lá, um perfume nacional, um perfume de 50 reais. Entendeu? E, por exemplo, se eu sentisse alguém usando esse perfume aqui, que é o Animale da Animale, eu juraria que a pessoa estaria usando um perfume caro. Então, assim, geralmente eu consigo diferenciar o fato do perfume ser um perfume de farmácia. Geralmente quando alguém tá usando, né, esses perfumes de farmácia, essas delcolônias, ou aqueles cristais da Avon, porque minha bisavó usava muito. Então, assim, você sente um cheiro meio ruim. Então, assim, né, você assemelha cheiro ruim com coisa barata. Então, assim, depende. Eu acho que na maioria das vezes eu conseguiria diferenciar, sim, sentir o cheiro de um perfume barato. Você vê que é um perfume barato. E um perfume caro, um perfume caro. Mas tem muitos perfumes que enganam, né? Igual eu expliquei. Vamos lá. Se você pudesse escolher um nome para um perfume, que nome escolheria? Gente, e por quê? Eu escolheria Notorious, porque Notorious quer dizer notoriedade, né? Aquela coisa que é onde você chega, todo mundo te nota, todo mundo te vê. É uma coisa que é impossível, não é? Não ser vista. Então, assim, como eu falei para as pessoas em um vídeo anterior meu, eu não uso perfume para receber elogios. Se eu receber elogios, eu fico feliz, não é? Por que eu não uso perfume para receber elogios? Por quê? Eu uso perfume em casa. Eu pego perfume importado e uso em casa. Hoje eu tô aqui, eu passei um Lodicei, que é um perfume caro, e tô dentro de casa e nem vou sair, entendeu? Então, assim, se eu uso perfume importado em casa, eu gosto de usar perfume para mim, para eu sentir o cheiro. Então, assim, eu não tô nem aí. Às vezes eu tô, eu vou dormir, eu passo um Prada e durmo com Prada. Eu tô com vontade de sentir um cheiro de Thierry Mugler, eu passo um Thierry Mugler, desculpa, e vou dormir. Então, assim, só que tem outra coisa. Eu gosto de passar perfumes por dois motivos. Um, para mim, né, porque eu gosto de sentir o cheiro. E outro, porque eu gosto de causar. Eu realmente gosto de causar. Eu sou o tipo de pessoa que tem dia que, por exemplo, o Oimee é um perfume que geralmente é bom para o clima do Brasil, você usar duas borrifadas. Tem dia que eu tô afim de ir para a igreja, eu não tô nem aí, eu passo cinco borrifadas e eu, assim, eu tô chegando, tá um quilômetro de distância, as pessoas já estão sentindo o meu cheiro. E todo mundo olha para mim, tem gente que critica, tem gente que elogia, e eu não tô nem aí. Eu tô sendo notado. Então, às vezes, eu gosto de passar perfume para causar. Eu tava até conversando com o meu amigo Johnny, com o Jonathan Hit. Abraço aí, Jonathan. E eu falei para ele, eu gosto de passar perfume em duas ocasiões. Um para mim, para eu sentir o cheiro, e mais ninguém eu passo em casa. E um para eu causar. Eu gosto de usar perfume para isso. Então, por isso que eu coloquei o nome do perfume Notorious. Porque Notorious quer dizer, né, uma coisa de grande notoriedade, onde todo mundo vai te ver, tá? Então, seria isso. Então, vamos lá. Qual a maior razão para usar perfume? Gente, a maior razão para usar perfume é porque eu amo sentir cheiros. Eu tenho perfume de ambiente, eu borrifo perfume de ambiente aqui em casa. Eu gosto de sentir o cheiro. O cheiro de perfume me causa um bem-estar, sabe? Aquele aromaterapia, aquela coisa gostosa, que leva a ser um cheiro que eu gosto. Aquilo me traz um bom humor. Eu, quando eu tô embarcado, gente, eu levo vários decantes. Quando eu tô embarcado, de mais de 20 decantes, dentro de um estojo. E quando eu tô um pouco triste, me sentindo sozinho, sabe? Eu passo aquele perfume, e perfume me traz uma sensação boa. Então, essa é a razão. Deus é perfume. Perfume, ele me traz uma sensação boa. Ser um perfume que eu gosto. Se você pudesse criar seu próprio perfume, que notas você incluiria nele? Gente, eu criei um perfume próprio, tá? Com a perfumista Annie Walsh. Beijo, Annie Walsh. Gente, vou deixar aqui abaixo, tá? O link da Annie Walsh. Você que tem vontade de criar um perfume exclusivo, pra só você ter aquele perfume, mais ninguém, procure a Annie Walsh. Se você é o tipo de pessoa que sonha com um tipo de perfume, e não encontra aquele perfume, tem aquele cheiro que você gosta, a Annie Walsh vai fazer. E tá aqui o meu perfume, olha, gente. Olha que lindo. Ele tem 30ml, tá? E eu apresento pra vocês o meu perfume... Notorious. Gente, aqui, Notorious. Gente, que notas eu colocaria no perfume? Que notas eu coloquei nesse perfume, Catinha? Coloquei muitas especiarias aqui dentro, especiarias frias. Eu joguei, eu pedi a Annie pra colocar aqui, Cilandro, né? Açafrão, Alcarávia. Tem cardamomo aqui dentro, baunilha, cacau. Ele é bem gourmand. Ele além dele ser um perfume bem especiado, de ter muitas especiarias frias, ele é um perfume gourmand, porque ele possui baunilha, ele possui cacau, gente, ele possui pralinê. Gente, é uma delícia isso. Ele também é um perfume amadeirado, porque ele possui sandalo aqui dentro. Então esse perfume aqui é um perfume oriental, gourmand, amadeirado, especiado. E, gente, eu borrifei ele aqui no meu braço. Gente, ele dá vontade de comer. É uma delícia. Eu acho que o meu único erro no Notorious foi de não ter jogado uma especiaria quente aqui dentro pra ele ficar mais Notorious ainda. Gente, mas aonde eu chegar com esse perfume, as pessoas vão me notar. Porque ele tem um cheiro de homem poderoso. Sabe? Aquele homem poderoso. É tudo que eu falo, gente. Notorious. Gente, se você quiser meu perfume, é só falar comigo que eu deixo. Você possui com a Annie Walsh. Ou você mesmo pode criar o seu próprio perfume. Gente, isso aqui, ó. Notorious tá aqui. Tá, gatinho? Espero ter respondido aí. Então, ele ainda tá em fase de maturação. Gente, ele já tem um mês que tá guardado. E a cada vez mais ele vai mudando. Eu adoro essa especiaria fria nele. Esse cheirinho de cacau. Nossa, é muito bom. Tá? Vamos logo. Senão eu vou ficar uma hora falando do meu perfume. Eu procuro. Depois eu vejo se eu faço um vídeo só sobre ele. Vamos lá. Você acha que sua pele fixa bem os perfumes? Mais ou menos. Que dicas você dá para melhorar uma melhor fixação? Gente, quando eu era um novato no ramo da perfumaria, teve gente que me mandou passar geleia de vaselina. Eu fiquei com vergonha até chegar na farmácia. A pessoa chega na farmácia e pedir Você tem como me dar uma geleia de vaselina? Porque eu imagino o que ele iria achar. Eu não tenho coragem de comprar vaselina, não. Não, não. Eu falei não, não. Eu vou pedir alguém pra comprar pra mim. Mas também ninguém quis comprar. O pessoal tem preconceito de comprar vaselina na farmácia. Olha só. Aí mandaram eu comprar óleo mineral. Gente, comprei óleo mineral. Gente, você passa aquilo na sua pele, aquilo fica melhor. Todo oleoso, coisa horrível. Gente, óleo mineral é pra pessoa beber, pra ficar com caganeira, gente. Pelo amor de Deus. Você sabe o que eu passo? Sabe o que eu dou dica pras pessoas? Eu gosto desses... Sabe... Desses hidratantes pra banho com enxágue. Da Natura. Eu gosto desses hidratantes. Eu gosto dessa macadâmia porque ela não tem muito cheiro. A linha algodão também é boa. Então não vai alterar o cheiro do seu perfume. Eu simplesmente tomo meu banho. Abro ele. Jogo. Passo muito na minha pele. Especialmente onde eu vou passar o perfume. Aí eu retiro ele. E eu borro o perfume em mim, gente. E realmente melhora muito a fixação. E nessas receitas. Pelo amor de Deus. Receitas de gente antiga. Coisa horrível. Fica passando vaselina. Óleo mineral no corpo. Eu não faço isso não. E se eu acho que o perfume não tem uma fixação muito boa. Eu aplico Nivea. Esse Nivea é simples. Oi. Caiu no chão. Erro de gravação acontece. Eu passo isso aqui. Vem aqui. E vem aqui. Por exemplo, na pele. Passa assim. Né? Não tem muito cheiro. Borrindo o perfume. E tá de boa. Good to go. Como eles falam. Né? Então vamos olhar pra próxima pergunta aí. Defina o seu cheiro. O meu cheiro é isso. Eu gosto de perfume especiado, amadeirado, especiado, gourmand, oriental. Perfume imundo. Entendeu? O que seria perfume imundo? Perfume sedutor. Perfume pra causar. Aquele perfume que é pra causar. Eu gosto disso. Esse é o meu cheiro. Tá? É coisa amadeirada, especiada ou oriental, gourmand. Realmente é isso. Tá? Já passou por algum constrangimento por causa do seu perfume? Já, gente? Gente, eu antes de falar desse ocorrido, Lucas, eu vou contar a história que você me pediu pra eu falar. Dá um abraço aí pro meu amigo Lucas Costa. Eu tava conversando com ele sobre isso. E um abraço aí pro meu querido amigo Leonel Luiz. Leonel, muito obrigado por sempre estar aí acompanhando meus vídeos. Ah, e outra coisa. Não posso deixar um beijão pra minha amiga guru Mariana Vila. Mariana, você é um amor, Mariana. Eu te amo, minha querida. Tudo que eu aprendi de perfume aprendi com você. E não tenta sair do cargo, não. Porque uma vez guru, sempre guru, tá? Então não venha querer passar a bola, não. Você é minha mãe guru. Bom, gente. A história que aconteceu comigo foi com o One Million. Gente, esse One Million 200ml. Gente, meu primo morreu, infelizmente, em novembro de 2012. Vou ser bem rápido, vou falar rápido pra esse vídeo não ficar muito longo. Bom, o meu primo, ele morreu, triste, história, novo. E eu, na época, eu não usava ainda perfume importado. E eu tinha acabado de comprar o One Million. E eu era muito sem noção, não sabia se eu ia de perfume pra dia e noite, perfume pesado. Pra mim, perfume era perfume que eu usava a hora que eu queria. E eu comprei o One Million e eu fui pro velório do meu primo. Eu fui, coloquei um óculos de sol, tava um calor horrendo. Passei protetor solar pra não ter queimadura de terceiro grau. E vesti uma roupa mais arrumada. E eu falei, é claro que eu vou ter que usar um perfume chique. Gente, não tô zoando. Eu apliquei seis boas rifadas de One Million, tá? Ó, seis. E fui pro velório do meu primo em plena uma hora da tarde. Gente, eu cheguei no velório, eu comecei a matar todo mundo que tava no velório. Gente, velório é um lugar pra você ser discreto, gente. E eu fui causar no velório do meu primo. Gente, olha que... Gente, que bicho sem noção eu. E essa não é a pior história disso tudo, não. Então, a pior história, que aonde eu passava, todo mundo ficava cochichando. Aí todo mundo falava assim, é, Jânio, você tá perfumado, né? Tô perfumado, aquela cara assim, vendo assim, uma carinha meio, né? E chegou na hora de levar o meu primo pro enterro, gente, tá? Se eu rir, gente, ai meu Deus, eu não quero rir dessa história porque é a morte do meu primo, mas, né? Mas não tem como. Gente, imagina a cena. Três horas da tarde, trinta e cinco graus, seis borrifados de uma milha. E eu na frente, assim, eles levando o cachorro pro meu primo, eu indo. E aquele vento batendo. E quando eu olhava pra trás, eu via, assim, um monte de gente morrendo no meio do caminho, assim, ó. Eu ia deixando um rastro de pessoa morta, eu matando um monte de gente no velório. E isso aí, assim, eu passando e todo mundo abrindo, assim, a fila. Ninguém queria ficar perto de mim porque eu tava matando todo mundo. Gente, eu comecei a morrer com esse perfume. Moral da história, eu fiquei meses sem usar esse perfume porque eu quase morri e quase matei a metade da população que tava no enterro do meu primo, gente. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você quer causar igual um perfume? Gente, igual eu falei, eu quero causar. Se eu quiser causar com uma milha, eu vou usar ele à noite, tá, gente? Eu vou dar seis borrifadas nele à noite. Pelo amor de Deus. E nunca no verão, não. Então, tá aí. Bom, a última pergunta que esse vídeo já ficou pra lá de Bagdad já é... Como você definiria o seu relacionamento com os seus perfumes? Maravilhoso. Ai, eu não consigo nem responder essa pergunta. Ai, ai, eu não sei. Eu acho que seria um relacionamento de amizade, eu acho. Esse seria o relacionamento com os meus perfumes. Relacionamento de amizade. Porque os meus perfumes, eles são os meus companheiros. Não é? São meus companheiros. Eles vão comigo, eles embarcam comigo. Quando eu fico 21 dias fora, eles embarcados. Estão eles comigo. E, sem dúvidas, é um relacionamento de amizade. É tudo que eu tenho pra falar. Os meus perfumes são os meus amigos, tá? Então é isso aí. Catinha, bora, bora. Espero, sem ficar emocional, né? No emotional. Eu já tô falando. Sem ficar emocionado. Catinha, espero ter respondido a sua tag. Espero que você tenha gostado, tá, gente? Se vocês gostaram desse meu vídeo, clica no joinha. Se você não gostou do meu vídeo, clica no gostei. Vai me ajudar do mesmo jeito na divulgação. Então, eu mando um beijo pra quem me ajuda, tá? Gostou? Compartilha. Não gostou? Não precisa compartilhar, tá, gente? Muito obrigado por você que assistiu, por você que me acompanhou nesses vários minutos aí. Um forte abraço pra todos e vejo vocês no próximo vídeo. E até a próxima.